Volta pra mais uma super live da pré-imersão do Zero Aprovação. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem é que compareceu em todos os dias? Quem é que já compareceu em todos os dias? Fala assim. Três dias. Fala assim pra mim. Três dias. Deixa eu ver quem já compareceu. Vai falar pra mim assim, ó. Três dias. Esse é o sinal que você terá comparecido. Fala pra mim aí. Deixa eu ver se tem gente fera aqui mesmo. Violenta. Boa. Deixa eu ver cadê os bravos. A galera que vai até o final. A galera que não para no meio do caminho. A galera que de fato vai conquistar a sua aprovação. Você que tá chegando agora, já mete a mão no botão do curtir. E eu quero que você pegue o link dessa live e mande agora mesmo. E mande agora mesmo. Dentro do seu grupo da faculdade. Mande agora mesmo. Dentro do seu grupo da família. Dentro do seu grupo de estudo. Vamos pra cima. E vai que dá, senhoras e senhores. Ei. Quem é que tava, de repente, desanimado? E depois de participar dessa pré-imersão, já está literalmente visualizando a aprovação. Ó, travou. Deixa destravado. E sem esse modo preguiçoso aí. Sim, mas eu preciso começar. Tá. Boa, moçada. Tamo junto e vamos pra cima. E vai que dá. Na live de hoje, se liga. Na live de hoje, eu vou ensinar pra você sete chaves pra você aumentar em pelo menos 15 pontos a sua nota nos últimos 15 dias. 15 dias. Olha só. Eu vou te dar hoje sete sacadas absolutamente diferenciadas. Sete chaves específicas pra você literalmente arrebentar. Pra você literalmente arrebentar nos últimos 15 dias. Você vai fazer prova pra cartório, você vai fazer prova pra UAB, você vai fazer prova pra delegado, você vai fazer prova pra defensor, você vai fazer prova pra promotor, procurador, juiz, prova pra polícia, pra escrivão, você vai fazer prova pra agente de polícia, você vai fazer prova pra PRF, polícia federal, não interessa. Pra tribunal, a grande parada é a seguinte, anota cada passo desse, porque isso valeria 2, 3, 4 mil reais em uma mentoria. O que eu vou te falar aqui em poucos minutos. Por quê? Porque quem vai te falar não é alguém que está, não é alguém que acha o que está falando. É alguém que viveu e vive o campo de batalha. É alguém como você, essas conversas aqui. Elas sempre são de concurseiro pra concurseiro. Elas sempre são de improvável pra improvável. Elas sempre são de uma pessoa que foi desacreditada pra uma pessoa que de repente hoje está desacreditada. Não interessa onde você está hoje, o que interessa é pra onde você vai caminhar. E aí é o seguinte, pega um papel e pega uma caneta, porque já no próximo concurso você vai utilizar cada detalhe que eu vou te falar aqui. Sério, você vai usar cada detalhe que eu vou te falar aqui pra você literalmente fazer a diferença na sua prova. Então vamos lá. Chave número 1 pra você aumentar em 15 pontos, sei lá, geralmente é de 15 a 30 pontos que eu consigo aumentar, que meus alunos conseguem aumentar a partir dessas 7 chaves que eu vou colocar na sua mão agora. Então estenda a sua mão pra frente assim ó, como sinal que você está recebendo essa chave. Vão pra cima e vai que dá. Olha só. Primeira chave. Se estiverem faltando, ó, se você tiver a 15 ou 30 dias da prova, se liga, se você tiver a 15 ou 30 dias da prova, o que você vai fazer? Você vai ativar, número 1, ativar o modo giraia. Você vai ativar o modo giraia. Sério. Faltam 15 dias pra prova, você vai ativar o modo giraia. Paulo, para de palhaçada, Paulo. O que que é ativar o modo giraia? Pessoal, é o seguinte, todas as recomendações que eu dou pra você, todas as recomendações que eu dou pra você sobre equilíbrio, sobre ter paciência, constância, elas são válidas. Mas, quando você estiver faltando, quando você estiver diante de uma prova, que vai acontecer daqui 15, daqui 30 dias, meu amigo, você vai ativar o giraia. Paulo, o que que é ativar o giraia? Presta atenção. O giraia é também ativar o modo, abre aspas, loucura. O que que é ativar o modo loucura, Paulo? Gente, sério mesmo. Eu vou te falar uma coisa. Faltando 15 dias, o bom é que fosse 30 dias, mas assim, 15 dias dá pra todo mundo executar. Primeira coisa, se você puder, você vai, ali sim, se entregar 8 a 12 horas por dia. Aí sim, faltando 15 dias, eu apoio esse negócio de 8, 12 horas. Aquele negócio que o pessoal quer fazer no início dos estudos, eu apoio fazer quando você estiver a 15 dias da prova. Aí sim, geralmente o pessoal faz o contrário. Estuda feito um louco e aí quando tá chegando perto da prova, o cara tira o pé do acelerador. Não, amigo. Faltando 15 ou 30 dias, você vai ativar o giraia. Aí você literalmente vai focar. Você vai falar assim, amor, não vamos fazer sexo manhã, tarde e noite. O sexo vai ficar só pra noite, pra eu descarregar as emoções do dia de estudo. Você vai pedir licença no serviço público. Você vai pedir pro seu chefinho licença pra você estudar nos últimos 15 dias. Sério. Você vai ativar o giraia. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu já falei pra vocês aqui e vou revisar com vocês. E vou revisar com vocês. Sério mesmo. Sério mesmo. Em muitas conversas que eu já tive com o Gabriel Abad, que é o nosso aluno primeiro colocado no último concurso da capital, concurso pra cartório, em várias conversas que eu tive com ele, nós conversamos sobre o que fazer nos últimos 15 dias. E o que eu tô ensinando pra vocês aqui é o que ele faz, é o que eu faço, que leva a gente a aumentar a nota no nível absurdo. Ele já fez até mais do que eu. Gente, é impressionante. Nos últimos 15 dias você vai ativar o giraia. Cara, você vai viver de estudo. Sabe aquele jeito doidão que o pessoal geralmente não consegue sustentar durante muito tempo? Totalmente recomendável quando estiverem faltando 15 dias. Eu tenho certeza que alguns de vocês que estão me assistindo aqui vão passar no próximo concurso só por conta do que eu já te falei nessa chave número 1. Tenho certeza. Só o que eu estou falando pra você no primeiro momento, só o que eu estou falando pra você aqui no primeiro momento, só essa primeira chave já vai ser suficiente. Eu vou te dar mais 6 chaves pra você utilizar nos últimos 15 dias, pra você aumentar de 15 a 30 pontos. A primeira é essa. Ativo giraia. Cara, você vai focar no nível absurdo. Você vai pedir licença do trabalho. E você vai focar ali 8 a 12 horas de estudo. Vale muito a pena. Paulo, mas e se eu não passar? Essa não é uma pergunta legal pra você fazer. Mas já aproveitando pra te responder, se você não faltar, se você eventualmente não passar, você vai aprender tanta matéria que você nunca mais vai ser o mesmo nos próximos concursos. Então, de qualquer forma, dá certo. De qualquer forma, essa dica aqui é extremamente saudável. De qualquer forma, é extremamente saudável. Você ligou? Então, anota essa parada aí. Você que chegou agora, um pouquinho atrasado, mete a mão aí no botão do curtir, vai. Que a galera que tá aqui há mais tempo do que você, já tá metendo a mão no botão do curtir. Então, senta o pau aí. Senta a mão no botão do curtir, vai. Sem dó. Porque cada vez que você mete a mão no botão do curtir, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele entrega pra outras pessoas. Então, é a sua forma, né, de patrocinar a live. Bom, sabendo disso, o que você vai fazer? Segunda chave de ouro. Anota aí. Segunda chave de ouro. Sabendo disso, o que você vai fazer? Aí você vai fazer não mais 100 questões. Você vai fazer 200 questões por dia. Aí você vai fazer 200, sério mesmo, você vai fazer 200 questões por dia. 200 questões por dia. Você lembra que eu falava pra você fazer, ó, ainda essa semana, 100 questões por dia? É o seguinte. Você, literalmente, vai fazer agora 200. Por quê? Porque você terá ativado o modo jiraia. Então, seu mínimo de questões vai ser 200 questões. Você vai ficar assombrado com a quantidade de questões que irá se repetir. Ei, você vai ficar assombrado com a quantidade de questões que irá se repetir. Você vai ficar, literalmente, assombrado. Então, deixa eu dizer uma coisa pra você aqui agora. Aí o pessoal tá falando assim, 200 questões de uma disciplina. Bom, pra vocês que na sexta-feira vão entrar no máquina da primeira fase, seja pra cartório ou AB, máquina pra delegado, máquina pra defensor, máquina pra promotor, máquina pra... Não só máquina pra promotor, pra juiz, máquina pra polícia, máquina pra carreiras, para tribunais, carreiras administrativas. Cara, isso já vai estar tudo lá. Você vai poder esquematizar isso através do máquina. Perfeito? Dá pra fazer uma matéria por dia? Dá. Mas como você vai... Como você estará no modo giraia, eu recomendo que você faça nessa última hora cerca de 3 a 4 matérias por dia. Cerca de 3 a 4 matérias por dia. É... Então, o que que acontece? 200 questões por dia. Agora, só de uma matéria, Paulo? Não. Como você estará ligado no giraia, você vai literalmente fazer aí 3 a 4 matérias por dia. E quais são essas matérias, Paulo, que você vai escolher? Lógico que você vai analisar as matérias que mais dão resultado na prova e que menos você sabe. Porque, por exemplo, tem algumas provas onde direito constitucional é muito relevante. Só que eu já sei direito constitucional pra poder gabaritar. Então, eu não estudo direito constitucional. Então, cuidado, porque às vezes você está estudando um monte de coisa que você já sabe, que não tem como você errar. Por mais que você não saiba tudo, se você já sabe o suficiente, vai pra matérias onde você, com pouco estudo, vai ter muito resultado. Lei de Pareto. Se ligou? Mas é impressionante. Vocês estão nos conhecendo agora. Vocês vão ficar cada vez mais assustados com a quantidade de alunos que vêm falar isso aqui. Porque... É... Eu já falei. Eu não estou atrás de aluno. Eu não estou atrás de aluno. Eu estou atrás dos próximos aprovados. E eu estou atrás dos aprovados que são desacreditados, dos improváveis, das pessoas que estão há três anos sem estudar, cinco anos sem estudar. Eu estou atrás daquelas pessoas que estão querendo refinar os seus estudos, daquelas pessoas que realmente querem mudar de vida. Eu estou atrás de qualquer pessoa. E eu não estou atrás de uma pessoa que passa o cartão e esquece até que comprou o curso. Eu estou atrás de uma pessoa que vai engolir, que vai entregar, como diz Elon Musk, o seu sangue, o seu suor, a sua lágrima. Essas pessoas que estão dispostas a mudar a vida da própria família. Por quê? Eu já aprendi que quando eu vou atrás dessas pessoas e não de uma pessoa qualquer que só quer pagar o curso, eu vou ter duas coisas. Eu não vou ter só a rentabilidade de você adquirir um curso. mas eu vou ter uma aluna aprovada, eu vou ter uma família transformada. Esse é o meu jogo. A gente não está criando alunos, a gente está criando uma verdadeira tribo de aprovados. Antigamente eu tinha um sonho de levantar a maior geração de famílias aprovadas em concurso de cartório de todos os tempos. Isso aí agora eu expandi. Não é só de cartório. Nós vamos levantar agora as famílias aprovadas na UAB, delegado, defensor, promotor, procurador e juiz. Legal. Se ligaram no movimento? Então vamos lá, vamos continuar com as chaves aí. O James está falando, nas lives anteriores você falou em fazer no mínimo 30 questões de múltipla escolha. Esse número é o total ou por matéria? Esse é o número mínimo para você fazer por dia. Isso na preparação normal de médio e longo prazo. Hoje eu estou ensinando o que você vai fazer quando estiverem faltando 15 dias. Isso é uma coisa que praticamente ninguém fala. O pessoal não percebe que os últimos 15 dias dá para você estudar o equivalente a seis meses se você fizer o que eu estou falando. Então eu estou ensinando aqui uma coisa que eu demorei 16 anos para aprender ou pelo menos bem perto disso. Uma coisa que eu fui sacar depois de mais de, sei lá, de 17 provas objetivas. Você ligou? Nossa, que dificuldade isso aí. Coloca um trem para segurar aí. Então tá. Então a segunda chave ó, fica na live aí, Cris. A gente não vai deixar a live gravada não. Quero vocês aqui, ó, já entregando, já anotando e já aplicando depois da live. Uh! Se liga, 200 questões por dia é a segunda chave para você fazer nos últimos 15 dias. Terceira chave. Terceira chave. Você vai revisar 30 mnemônicos, 30 macetes por dia nos últimos 15 dias. Primeira coisa para quem chegou agora. Você vai ativar o modo giraia. Você vai ativar o modo loucura. Você vai estudar de 8 a 12 horas por dia. Porque o que você estuda nos últimos 15 dias pode equivaler a 6 meses de estudo. Por quê? Vai ficar tudo fresquinho. De maneira que mesmo que você não revise o que você estudar nos últimos 15 dias, você vai acertar. Mesmo que depois você não estude, cara, é impressionante. Você vai conseguir lembrar porque estará na memória de curto prazo. Por isso que é tão importante estudar nos últimos 15 dias. Pois é. Então, segunda coisa é chave número 2, 200 questões por dia. Chave número 3, revise 30 mnemônicos por dia. Você que vai ser meu aluno ou já é meu aluno no Máquina da Primeira Fase ou no curso Macetes da Aprovação, curso Macetes da Aprovação é um curso só de macetes. São 300 macetes. 300 macetes. Eu pego, por exemplo, Fundamentos da República do Confederativo do Brasil e aí eu ensino você a gravar que é Soce de Vaplu. Eu pego lá os direitos sociais. Eu ensino você a gravar com o Edu, mora lá, Saúl, trabalha ali e assim se prossegue preso no transporte. É um dos nossos melhores cursos. Macetes da Aprovação. Se você não tem, adquira na sexta-feira que vai estar numa oferta, tá? Ele é um valor baixinho. É o seguinte, é... Você vai revisar 30 macetes por dia. Tudo que eu tô falando é pros últimos 15 dias, tá? Tudo que eu tô falando é nos 15 dias que antecedem a prova. Coisa que você não vai ouvir pra achar muito lugar nenhum. Perfeito. Então, revise 30 macetes por dia. Deixa eu te falar uma coisa. Se você estudar 30 macetes que eu criei, você estará estudando o equivalente a umas 150 páginas. Você não tá entendendo. Você que tá chegando agora, você não tá entendendo. Mas eu vou te ajudar. Deixa eu te falar. Se você revisar 30 macetes que eu ensinei pra você, isso vai equivaler provavelmente a umas 150 páginas de livro. É muito louco. É muito louco. Uma das minhas maiores habilidades desenvolvidas com 16 anos de sala de aula e 30 mil horas ministradas foi justamente, foi justamente fazer o seguinte. Criar macetes infalíveis e inesquecíveis pra acelerar a aprovação das pessoas. É impressionante. Eu tenho o prazer de encurtar o seu caminho até a sua aprovação. Talvez você chegou nessa semana aqui desanimado, desalinhado, com a expectativa lá embaixo. Ei, você veio pro lugar certo. Então, revise 30 mnemônicos por dia. Ou seja, em 15 dias você terá revisado 450 mnemônicos. Isso aí equivalerá a cerca de mais de mil páginas. Mais de mil páginas, seguramente. Cerca de mil páginas de livro. Então, assim, 200 questões por dia, mais 30 mnemônicos, macetes, cara, você não está entendendo o que você vai virar. Você vai virar o giraia, irmão. Você vai virar o giraia com essas chaves. Então, número 3, revista 30 mnemônicos por dia. Quais mnemônicos, Paulo? Os que eu criei, que estão dentro do macetes da aprovação. Tem macetes nossos gratuitos também no canal do YouTube, mas, sério mesmo, eu recomendo pra você comprar o macete da aprovação porque não existe absolutamente nada igual no Brasil. A maioria dos mnemônicos foi eu que criei, então, assim, não tem nem como você buscar em outro lugar. Legal. Quarta chave poderosa pra você aumentar de 15 a 30 pontos nos últimos 15 dias. Quarta chave poderosa. Se liga. Você vai ouvir pelo menos 50 artigos por dia. Você vai ouvir pelo menos 50 artigos por dia. Ou seja, ou seja, 10 vezes 5, 500, 750 artigos que você vai estudar nos últimos 15 dias. Você vai ouvir esses artigos. Você vai ouvir. Como assim, Paulo? Me explica melhor. O que você vai fazer? Presta atenção porque, mais uma vez, você não vai escutar isso aí por aí. Se você pegar 3 mil reais hoje, eu desafio você. Pega 3 mil reais. Pega 3 mil reais e ofereça pra alguém no Brasil te passar essas informações com esse nível de detalhes que você pode aplicar depois da aula. Você não encontra. Amigão, você não encontra. Então aperta. Tô repetindo isso aqui porque eu quero que você aplique porque não vai valer nada se é só anotar. Então eu fico batendo na tua cabeça pra você aplicar porque eu quero que você tenha resultado. Então, ó, ouvir pelo menos 50 artigos. Agora, que artigos? Se você pegar o Código Civil e ficar lendo o Código Civil do primeiro ao artigo 750 nos últimos 15 dias, você vai ser um otário. Você vai ser um otário. O que você vai fazer? Presta atenção porque o pessoal fica louco comigo quando eu abro isso aqui na internet. eu acho que o maior gatilho mental que existe chama-se verdade. Chama-se sinceridade. Porque no longo prazo a pessoa percebe se você tá mentindo, se você tá só usando mais uma estratégiazinha de um curso digital pra poder vender curso e empurrar no rabo das pessoas que estão assistindo. A grande verdade é que eu já aprendi que isso aqui precisa ser de família, da família Machado pra sua família. Você ligou? Ó, então tá. Então ouvir pelo menos 50 artigos por dia. Mas qual que é a sacada? Você vai pegar você vai pegar as leis do seu edital, você vai pegar as leis que estão lá no seu edital. Exemplo, concurso de cartório geralmente são 120 leis que tem pra nós lermos. Aí você pega é as leis mais cobradas, sei lá, umas 80 leis. e aí o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Você vai ler, você vai ouvir nos últimos 15 dias os primeiros 10 artigos dessas leis. Principalmente das chamadas leis estranhas, que são aquelas leis que sempre aparecem mas que o pessoal nunca lê. Exemplo, pra concurso de cartório, você pega, por exemplo, a lei 9492 de 97 é uma lei que sempre tá no edital que o pessoal fica procrastinando pra ler. Você pega, por exemplo, a lei é... Vamos pensar a outra aqui. A lei 6015 apesar de ser uma lei central principalmente de natureza registral o pessoal procrastina pra ler. O que que você faz? Você vai pegar essas leis que a galera não gosta de lei você vai ouvir nos últimos 15 dias os primeiros artigos. Por quê? Essas leis que geralmente são mais que são menos lidas o examinador geralmente eu percebi um padrão ele cobra algo dos primeiros artigos dos primeiros 10 artigos então você vai fazer uma leitura acelerada dos primeiros 10 artigos de cerca de 80 sem leis cara esse negócio vai fazer uma diferença absurda na sua vida se ligou? Fala pra mim pra qual concurso você está estudando em qual concurso você vai passar melhor ainda fala pra mim qual concurso você vai passar show de bola tamo junto receita federal tribunal olha aí cartório PF PRF Polícia Civil do Paraná Polícia Federal cartório delegado PF juiz eu amo essa carreira TJ do Rio de Janeiro delegado Polícia Civil do Rio Grande do Norte cartório cartório PRF olha aí OAB cartório boa tamo junto nós temos preparação pra todos esses carros que vocês falaram aí falaram aí legal é então anota essa sacada aí porque vai fazer diferença absurda na tua preparação tem preparação pro OAB também Paulo? tenho máquina sem dúvida gente quinta chave quinta chave quinta chave poderosa pra você aumentar de quinze a trinta pontos estudando nos últimos quinze dias quinta chave poderosa seguinte quinze dias antes da prova na verdade assim nos dois domingos que antecedem a prova nos dois domingos que antecedem a prova o que que você vai fazer nos dois domingos que antecedem a prova olha só nos dois domingos que antecedem a prova o que que você vai fazer? você vai literalmente simular a prova se a prova for acontecer de oito às doze você vai fazer um simulado uma prova simulada de oito às doze se ligou uma prova simulada de oito às doze se ligou se a prova for acontecendo às quatorze às dezoito você vai fazer uma prova simulada de quatorze às dezoito gente anota isso porque isso vai mudar completamente o seu jogo eu vou te falar uma coisa praticamente pra tudo hoje eu gosto de ter mentores eu gosto de acompanhar pessoas que já passaram pelo que eu passei por quê? porque quanto mais você amadurece mais você percebe que o ativo mais importante do mundo chama-se tempo eu tenho certeza que o Bill Gates olha só eu tenho certeza que o Bill Gates daria toda a riqueza dele toda a riqueza o Bill Gates é um dos homens mais ricos do mundo passou mais de vinte anos como sendo o homem mais rico do planeta e eu vou te falar uma coisa eu tenho certeza uma riqueza absoluta que ele daria toda a riqueza dele pela sua idade você que tem vinte anos você que tem vinte e cinco tenho certeza o Bill Gates trocaria toda a riqueza dele pela tua idade é forte isso ei é muito forte eu já vi Flávio Augusto que é multibilionário falando isso várias vezes aparecem alguns meninos lá de vinte anos vinte e três anos dezoito anos reclamando ah não tem isso não tem aquilo ele fala meu filho você tem saúde você tem uma coisa chamada tempo eu daria os bilhões que eu tenho por uma coisa só a sua idade pra ter a sua idade de novo entenda uma coisa cara sempre que você encontrar um mentor na sua frente alguém que já passou pelo que você vai passar aproveite é por isso que vocês precisam ficar tão atentos aquilo que eu falo aqui porque eu já errei em algumas coisas e você não precisa errar aprender com os próprios erros é muito inteligente mas aprender com o erro dos outros gente é extraordinário é extraordinário aprender com o erro dos outros porque você não precisa passar eu fui um cara já falei pra vocês que fui o rei do SPC e do Serasa porque eu não sabia controlar as minhas finanças eu não sabia controlar o meu enriquecimento e aí eu já falei meu filho se você pegar o meu filho Juan ele não vai passar por isso por quê? ele já aprendeu com os meus erros ele não precisa cometer os meus erros ei pra que você vai cometer os erros então assim cara aprenda isso duas nos dois domingos que antecederem a prova o que você vai fazer pra você começar o seu primeiro concurso já melhor do que eu fui depois de mais de 10 anos você vai fazer você vai simular a prova você vai simular a prova você vai simular a prova dentro dos nossos cursos de primeira fase nós temos várias provas pra você fazer essa simulação inclusive provas criadas por nós tá legal então anota aí sexta chave vamos pra sexta chave aí sexta chave parece brincadeira que eu vou te falar aqui mas mais uma vez ei não precisa cometer esse erro eu já cometi inclusive gente ó é o seguinte é o seguinte na sexta chave você vai ter atenção com alimentação e sono na véspera do dia da prova se alguém falasse isso pra mim lá atrás a quinta chave é dois domingos é a quinta chave é fazer duas provas nos dois domingos que antecedem a prova fazer duas provas nos dois domingos que antecedem a prova ok no mesmo horário você vai simular a prova você vai ver como você reage naquele horário da prova por isso que é importante você vai literalmente treinar você vai treinar nas circunstâncias do jogo se ligaram? então tá só isso paulão sexta gente olha ali atenção com alimentação e sono na véspera e no dia da prova pode parecer brincadeira isso aqui mas eu já fui reprovado porque eu estava acabado de sono especificamente na primeira fase do concurso para cartório do Rio Grande do Sul pode até parecer uma desculpa esfarrapada mas quem me conhece há algum tempo sabe que eu sou cara dura eu falo mesmo não tenho meia conversa e assim ó no que diz respeito a primeira fase do Rio Grande do Sul eu posso garantir para você cara eu fui reprovado por um ponto e eu posso te garantir se eu simplesmente tivesse dormido um pouco a mais eu não só teria passado como teria sobrado mas cara fazer uma prova com sono assim acabar de sono eu já passei com muito sono já passei só cara você não vai conseguir fazer a prova no mesmo nível você vai abaixar três pontos quatro pontos cinco pontos porque o seu nível de atenção é absurdo você que já dirigiu com sono entende o que eu estou falando você que já dirigiu com sono entende o que eu estou falando é uma loucura então assim atenção com sono e atenção com alimentação ó fica ligado porque a sétima chave eu vou te dar a estratégia para você fazer a prova hein fica ligado então assim ó atenção com alimentação atenção com alimentação e atenção com sono cara isso faz muita diferença então assim o ideal é que você durma pelo menos seis a oito horas no dia antes da prova e aí não deixa para você acostumar na véspera da prova na semana que antecede já começa a ajustar o seu despertador para você conseguir chegar em alto nível da prova gente o que eu estou te passando aqui é algo de alto nível que com certeza você não vai escutar em outro lugar o cara preocupado até com o que você vai comer até como você vai adequar o seu sono por ser um cara conhecido como o rei do hábito o doutor hábito eu posso te falar que não adianta você num dia antes da prova achar que você que está acostumado a dormir duas da manhã vai dormir às dez da noite então você já tem que mudar os seus hábitos um pouquinho antes isso vai fazer muita diferença muita diferença mesmo muita diferença mesmo então fica presente para isso você ligou? tudo bem alimentação eu já tive um amigo que reprovou concurso da Bahia inclusive um dos concursos que eu passei ele comeu um arroz a Piamontese e passou mal deixa eu te falar uma coisa aqui não inventa essas coisas na véspera da prova ou nos três dias antes não inventa não inventa essas coisas que vai te dar essas caganeiras desenfreadas não inventa seu cagão não inventa não inventa faz o básico faz o básico parece bobeira mas faz o básico faz o básico o jogador se ligou? faz o básico ó é impressionante né eu falo sempre fazer o básico porque eu sou São Paulino eu sou São Paulino sempre vi o Kaká fazer o básico mas o cara foi o melhor jogador do mundo fazendo o básico de vez em quando ele fazia algumas coisas diferenciadas principalmente nessa época que ele foi o melhor do mundo com Mila então assim faça o básico então assim fiquem ligados cara sejam sejam simples sejam simples ai meu Deus do céu vamos lá sétima coisa você tem que adotar uma estratégia para a execução da prova gente adotar sétima chave adotar uma estratégia para a execução da prova ó vou te dar uma estratégia poderosa para você fazer a prova que com certeza vai aumentar a sua velocidade a Ruizinha tem a mão perto da Bahia né cara se deu mal gente o que acontece alguém me perguntou hoje Paulo no seu curso tem conteúdo lógico que tem conteúdo sem dúvida alguma as técnicas de estudo são dadas gratuitamente dentro do curso e aqui nessas lives lá é conteúdo só que é conteúdo já com mentoria aplicada neles primeira chave é ativar o modo girai o modo loucura estudar de 8 a 12 horas segunda chave é fazer pelo menos 200 questões por dia se ligaram é então assim ó vamos lá continuando cara o que acontece no dia da prova tem papel para mim o que acontece pessoal o que vocês precisam entender aqui no dia da prova você vai fazer assim ó primeira coisa para o dia da prova não não inventa esse negócio que eu fiz várias vezes mas evito fazer ao máximo não inventa esse negócio de comprar caneta na porta da prova porque tem prova que não dá muitos candidatos aí o pessoal da caneta não vai aí você fica louco parece besteira que eu estou te falando parece a coisa mais imbecil da terra mas deixa eu te falar não é não é é impressionante como as pessoas erram nisso é inacreditável como as pessoas erram nisso então assim compra a caneta antes segunda coisa segunda coisa é como eu estou no Brasil eu vou falar né como eu estou no Brasil eu vou falar né eu tenho amigos que tinham condição de passar em primeiro lugar no concurso que foram reprovados que deixaram para chegar na última hora deixaram para chegar na última hora deixa eu te falar você que está acostumado de chegar atrasado nas coisas acredite você vai inventar alguma coisa você vai inventar alguma coisa para se sabotar para chegar atrasado lá eu te conheço mas eu já vou quebrar o seu padrão aqui deixa de ser fio de uma égua e chegue no mínimo no mínimo com 30 minutos de antecedência assim ó mas 30 minutos é o absurdo do absurdo porque o certo é você chegar com no mínimo uma hora de antecedência tem prova que se você não chegar com uma hora de antecedência você nem entra para você ter uma ideia tem prova que você nem entra se você não chegar com uma hora de antecedência só para você ter uma ideia tem prova que você nem entra se você não chegar com uma hora de antecedência você ligou? uma a duas horas de antecedência você aproveita inclusive para ficar estudando lá na beira da prova Leva lá seus macetes Leva lá os macetes impressos Do macete da aprovação Do curso máquina Ó Absolutamente surreal Absolutamente Poderoso Absolutamente poderoso isso aqui, você não tem ideia Legal Tá, aí você pegou sua prova pra fazer Deixa eu te falar o que você vai fazer Quando você receber a prova Vai anotando aí Recebeu sua prova? Aí você vai passar o olho na prova Você vai se dar dois minutos Pra ler a prova toda Na verdade pra você tirar uma foto da prova Uma foto leitura Dois minutinhos pra você se situar Pra você ver como está A distribuição das questões Quais questões que Teoricamente estarão mais difíceis ou não Tá Você ligou? Então, vai anotando aí Vou anotando aí Você faz uma foto leitura lá de dois minutos Ó, amigos meus Absurdamente experientes Já se ferraram por não fazer isso Você ligou? Então assim Faça isso, cara Faça isso Aí depois Como é que você vai fazer? Aí você vai entender o seguinte Com questão Não se faz sexo Não se faz sexo Com questões Pergunta pro pessoal Se tem repelente lá Porque Eu tô sendo atacado aqui Pelos pernilogos Não, vai fazer barulho Tem repelente lá Ó Deixa eu te falar uma coisa aqui Deixa eu te falar uma coisa aqui Não se faz sexo com questões Não se faz Não se faz Sexo com questões O que que é fazer sexo com questões? Amigo Sabe por que que você Não dá conta de ler a prova toda? Porque você fica relendo a questão dez vezes Isso é fazer sexo com questão Não faça sexo com questão Não faça Não faça caramba Sexo com questões Isso vai te atrapalhar demais Você tem que ter um tempo pré-determinado Pra cada questão Tempo pré-determinado pra cada questão Aí vai depender Se a prova tem quatro horas Cinco horas ou seis horas Você gasta cinco minutos Você gasta cinco minutinhos Pra poder fazer esse cálculo Então Vamos imaginar Vamos imaginar Passar um repelente aqui Porque Estou sendo atacado Vai estar saindo por aqui Por baixo O que que acontece? Pra quem perguntou Tópico número três É revisar Trinta mnemônicos por dia Revisar Trinta mnemônicos por dia Nos últimos quinze dias Tá? Isso aqui é tudo Estratégico Nos últimos quinze dias E aí gente O que acontece? Então assim Você vai saber Quanto tempo você tem Pra você fazer cada questão Você que geralmente Termina a prova Tudo em cima da hora E não consegue Passar pro gabarito É porque você Não sabe controlar Sabe qual o problema De você ficar namorando questão? Escuta essa aqui Porque dificilmente Você vai ouvir isso Em outro lugar Sabe qual o problema De você ficar namorando questão? É que Às vezes Olha só Às vezes Você Gasta muito tempo Numa questão De português Que você não tem A mínima chance De acertar E aí você Não lê a questão De direito constitucional Que você teria Com certeza 90% 90% de chance De acertar Entende a ideia? Então Deixa eu falar uma coisa Pra você aqui Você tem que aprender Jogar o jogo Você tem que deixar De ser chupetinha Você tem que aprender Jogar o jogo É sério Tem que aprender Jogar o jogo Isso é muito louco Gente Você tem que entender Essa parada Ó Deixa eu falar uma coisa Fez isso Fez isso Pré-determinou o tempo Aí eu vou te dar Outra sacada também Que eu utilizo Na hora de fazer a prova Que me ajuda demais Você vai fazer a questão Vamos lá Da 1 a 100 Eu geralmente Não faço da 1 a 100 Eu começo Com as matérias Que eu mais sei Constitucional Adestrativo Aí eu vou pra Direito notarial Direito registral E vou fazer Mas assim Considerando que você vai fazer Da 1 até a 100 O que você vai fazer? Geralmente Você vai ficar com dúvida Quando você não souber A questão Você vai ficar com dúvida Entre uma Desculpa Entre duas Ou três questões Se você está com dúvida Entre quatro questões Aí está ruim Mas tudo bem O que eu faço? Acho que é bom pegar Um papel e uma caneta lá Está fácil Lá no escritório tem No escritório aqui embaixo O que você vai fazer? Gente Isso aqui já salvou Muitas vidas Tá? O que acontece? Se na questão Número 1 Você está com dúvida Você não sabe a resposta Mas está com dúvida Entre a B e a C O que você vai fazer? Para que você não tenha Que ler a questão toda De novo Quando você terminar De fazer a prova Você coloca lá B ou C Quando você voltar Para revisar essa questão Aí amigo Você só vai ler A questão B E a questão C E vai decidir Agora Se você ficou com dúvida Entre a letra B C e a D Coloca lá B, C ou D Você está com dúvida Entre a B, C e D Você coloca A, B, C e D Legal Mas como é que é isso Paulo? Como é que eu faço? Primeiro Se eu sei Depois eu vou falar Para vocês aí Vamos ver se vocês conseguem Artigos em áudio Gente Se liga Se eu Estão fazendo a prova Eu faço assim Já sei a resposta Eu vou lá e circulo E coloco A questão Letra A Ou então letra B Ou então letra C Já coloco Se eu estou na dúvida Se eu estou na dúvida Eu coloco como eu te disse B ou C Se eu estou com dúvida Entre 3 Eu coloco lá B, C ou D Estou com dúvida Entre 4 Coloco lá Que é entre 4 Aí quando eu termino A prova Eu vou fazer O levantamento Aí eu vejo Das 100 questões Eu sabia 60 60 eu já marquei Letra A Letra B Letra C Letra D Letra E Tal Já marquei Só que 40 questões Eu ainda não fiz O gabarito Eu ainda não fiz O gabarito Então o que eu faço Para eu ter maior chance De acertar Eu vou voltar Revisando as questões Que eu estou com dúvida Entre duas Depois eu vou para As que eu estou em dúvida Entre 3 Depois eu vou para As que eu tenho dúvida Entre 4 Depois eu vou para As que eu estou em dúvida Entre as 5 Se for de letra A Até a letra E Por que isso? Porque é muito melhor Gastar minha energia Onde eu tenho mais chance De acertar É esse tipo de coisa Gente Que faz a diferença Por exemplo Vou mostrar para vocês Vou mostrar aqui para vocês Ó Estou escrevendo aqui Aqui ó Mostrando para vocês Na questão número 1 Considerando que seja A minha prova Eu já sei que a resposta É a letra B Então eu só vou passar Para o gabarito Depois A questão número 2 Eu já sei que é a letra A Mas a questão número 3 Olha aqui ó Eu estou na dúvida Entre a B e a C A questão número 4 Eu estou na dúvida Entre A ou D Aí eu coloco assim ó Aí vamos imaginar Que a questão 5 Tem a letra A Letra B Letra C Aí eu coloco B C Ou D Aí eu estou com dúvida Entre 3 questões ó Na questão número Na questão número 5 Eu estou com dúvida Entre a letra B C E D B, C e D O que acontece? Quando eu estiver Revisando Para terminar a prova Quando eu estiver revisando Eu vou voltar revisando Primeiro as questões Que eu estou em dúvida Só entre duas Depois eu vou para as que eu estou em dúvida Em três alternativas Depois eu vou para as que eu estou em dúvida Entre quatro alternativas Porque se não tiver tempo suficiente Eu terei gasto meu tempo Onde eu tenho mais chances De acertar Se ligaram no movimento Então isso é que você precisa entender Esse jogo é surreal E gente Nunca ó Chegou ali Faltando 30 minutos Para a prova Falta 30 minutos Para entregar a prova Deixa eu te falar Deixa eu te falar uma coisa Parece bobo Mas eu vou te falar Eu tenho o prazer de treinar Deus me deu a oportunidade De treinar As melhores pessoas desse país As que tem mais resultado Nesse país em concurso Vários primeiros colocados São meus alunos Concurso de cartório Delegado AB Tudo sem pensar Sério mesmo Eu nem me assusto mais Com alunos meus Que são juízes federais Juízes estaduais Procuradores Sério mesmo Nem me assusto mais Deus me deu Essa graça De poder ensinar Esse pessoal tão qualificado Tabelhães Como a Alice Que está nos assistindo aí Como o Manoel Messias Que está nos honrando Com a sua presença Ó o app De leitura Daqui a pouco eu falo gente É Tá Ó O que acontece Assim ó De verdade Tá É É E Mesmo essa galera Vacila Você vê O primeiro colocado No concurso Para analista TJ do Paraná Nosso aluno O Rodrigo Antunes E ele vacilou Nessa dica Que eu estou te falando aqui Qual dica Paulo Qual dica Faltou 30 minutos Amigo Não interessa Você vai passar Para o gabarito Mesmo que você Não tenha terminado a prova Você vai passar Para o gabarito E aí Depois Você passar Para o gabarito Mesmo que Fiquem faltando Algumas questões Você até Vai voltar Com mais tranquilidade Para aquelas questões Nas quais Você ainda está Com dúvida O que você Não pode De jeito nenhum Amigo O que você Não pode Mas de jeito Nenhum De jeito nenhum É deixar Para É É Faltando Menos de 30 minutos Você ainda está Fazendo a prova Você tem que estar Passando para o gabarito Porque acredito Não adianta nada Você caprichar Se você não passar As questões Para o gabarito Então assim Provavelmente Em 10 ou 15 minutos Você já vai ter passado Para o gabarito Aí você deixa lá 10, 20 questões Que você ainda está Na dúvida Aí você vai voltando Para as questões Lendo com carinho E só transcrevendo Para a prova Gente Isso é surreal Porque aí você consegue As duas coisas Você consegue ficar Mais calmo E consegue inclusive Entregar mais resultado Em cima da hora Porque passar 10 questões Para o gabarito Você passa em 3 Minutos Agora Se você Tiver que passar tudo Aí não Aí você vai se perdendo O tempo Vou te falar São 16 anos De experiência São 16 anos No campo de batalha São 17 aprovações Em prova objetiva Eu posso te ajudar Mas você tem que entender O que eu estou te falando Senão você vai se ferrar Então sério mesmo Senão você vai se ferrar É um negócio muito doido É um negócio muito louco Você vai se ferrar Perfeito? Então ó Deixa eu dizer uma coisa Para você Anota essas 7 chaves Como ouro Anota essas 7 chaves Como ouro Como ouro Quem está chegando agora Mete a mão no botão Do curtir Anota essas 7 chaves Como ouro Porque eu quero ver você Aprovado já nos próximos Concursos E isso é para você Aumentar de 15 a 30 pontos Nos últimos 15 dias É um negócio muito doido Ó Quando as suas desculpas Acabam Os resultados Aparecem Quem não me segue No Instagram Já segue lá Vamos para cima E vai que dá Fechou? Então gente Ó O que foi? Então tá Vamos para cima E vai que dá Gente Tamo junto Ó Amanhã tem live 5h57 da manhã A nossa live Sobre hábitos Você que está chegando Hoje aqui Já ó Se inscreva no canal aí Você que está chegando Hoje E amanhã A live é no Instagram 5h57 da manhã Tá? Você está convidado Para participar Dessa live 5h57 da manhã Hoje nós batemos Mais de 500 pessoas Mais de 500 pessoas Passadas pela live Eu vou te falar uma coisa Essas lives da manhã Estão transformadoras Hoje eu vou até dormir Mais cedo Acordei bem cedinho O dia que foi acelerado Ó Amanhã Coloca o despertador aí Passa 5h57 O tema de amanhã Vai ser violentíssimo Você vai pegar Algumas chaves poderosas Se você quiser ser Um multimilionário E amanhã à noite 19h07 Continua E sexta-feira também Quero ver você Que vai até o final Você que vai ser O próximo aprovado No concurso de cartório O AB Delegado Defensor Provotor Procurador Juiz Carreiras policiais Tribunais E carreiras administrativas Então gente Ó Beijo para ação O meu Instagram Gente Pra vocês irem lá Me seguir agora É paulomachado.oficial Vou mandar aí na live Já segue Ó Já chegue lá Curtindo tudo Tá Salva as postagens Meu Instagram É paulomachado.oficial Tamo junto Tchau gente Tamo junto E vai que dar Me assiste lá nos stories Que eu vou mostrar Mais alguns detalhes lá Nos stories Tá Segue o meu stories Segue o meu stories Ó o Instagram Por aí Por aí Tchau 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 Tchau